Olá, boa tarde, eu sou o Fábio e sou professor de Sociologia. Para quem tem a necessidade exclusivamente do áudio, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro e estou vestindo um moletom verdeado, certo? Aprenda a tocar que eu bato direito, aprenda a tratar de todos com mais respeito, não seja um indivíduo, asqueiro ou inoxenco, podemos trocar da que você não tem talento. Então aprenda a honrar com a sua palavra, não queira debater quando não faz de nada, arranque o meu nome da droga nos seus livros, não use desculpas sobre aqueles seus filhos. Eu quero que você morra, que você abodeça na tristeza, e que você solta, que a sua existência desapareça. Aprenda o seu lugar no meio da cena, sua alimentação sempre foi um problema, quantas vezes foi usou para me ajudar, mas me virou as costas quando pedi a sua. Então aprenda a tocar seu baixo direito, aprenda a tratar de todos com mais respeito, não seja um indivíduo, asqueiro ou inoxenco, podemos concordar que você não tem talento. Eu quero que você morra, que você apodreça na tristeza, e que você soprar, e que a sua existência desapareça. Eu quero que você morra, que você apodreça na tristeza, e que você soprar, e que a sua existência desapareça. Então podemos dizer que foi isso que a gente tentou debater na aula de hoje, certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!